Peixes! Olá, piscianos e piscianas! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo com as previsões astrológicas do seu signo nesse mês. Amor, saúde, família, trabalho, dinheiro, tudo aquilo que você precisa saber. Mas antes de eu te contar tudo isso, deixe aí um comentário com a sua data de nascimento para que possamos emanar boas energias, boas vibrações na sua vida. Agora sim, vem que eu te conto tudo! Vamos agora para as previsões no amor e relacionamento para Peixes em junho de 2022. Para alguns chegou a hora de definir as bases sobre as quais você deseja construir seu destino. Contem com Vênus a partir do dia 23 de junho para lançar as bases para projetos que estão perto do seu coração. Mas não acreditem em tudo o que dizem para você. Sua popularidade está em ascensão, está em alta mesmo. As pessoas reconhecem a sua singularidade e apreciam a sua originalidade, a sua diferença e os seus pedidos serão atendidos. Aproveite uma conjuntura favorável à comunicação para expressar o que é importante para você. Se suas trocas com seu círculo próximo de amigos e familiares estagnaram, uma retomada construtiva poderá acontecer já a partir do dia 3 de junho. Para iniciar um novo ciclo de vida, não se apresse em nada e não leve seus sonhos a realidade. Confie em Vênus para se reunir ao seu redor. Vênus está com você e colabora para sua felicidade. Carreira e trabalho para Peixes em junho de 2022. Piscianos e piscianas defenderão seus interesses e defenderão também sua causa com muito vigor, com muita vontade. Júpiter favorece seu acesso à prosperidade, mas incentiva grandes gastos. Portanto, não exagere muito seus poderes. É cuidado com teu dinheiro. Você se beneficiará de aberturas que permitem visualizar o futuro de maneira diferente. Sua criatividade será solicitada ou você interromperá um processo para se engajar em um mais gratificante. Peixes podem contar com grande energia combativa para fazer tudo aquilo que deseja. Você tem um novo projeto de vida em mente ou em andamento? Saturno e Metuno convidam você a amadurecer seus planos e construir em bases sólidas. Se você busca apoio financeiro, defenda seu caso com determinação, mas sem forçar muito a barra de ninguém, ok? Setor de família para Peixes em junho de 2022. Você pode não ser o melhor, mas a sua família sempre te amará. Mais um detalhe, família é quem te ama, independente de ser de sangue ou não. Deixe que seus filhos sejam a razão pela qual você anseia pelo dia seguinte. Alguns de vocês, piscianos, planejam aumentar a família e isso é muito positivo. Essa nova gravidez, esse novo bebê vai dar motivos além para você trabalhar ainda mais. Nunca perca a esperança de encontrar um avanço para dar a sua família o melhor que eles merecem. O sucesso da sua família é o seu sucesso. Setor de finanças para Peixes em junho de 2022. Confie em sua determinação para conseguir aquilo que você deseja. E também confie em Júpiter para encher o seu bolso, mas canalize a sua energia, por favor. Você exige o que ele é devido ou o que você sente que merece. Isso não está errado. Continue lutando para melhorar de vida. Seus projetos têm tudo para dar certo. Setor de saúde para Peixes em junho de 2022. Normalize dormir cedo. Exatamente, piscianos. Tenha um horário fixo para dormir e evite dormir tarde. Durma 8 horas por dia no mínimo, já que isso é o recomendado por especialistas em saúde. Vou te dar um exemplo. Se você dormir de 7 a 9 horas todas as noites, isso irá ajudar você a evitar bolsas sob os olhos. E esse conselho serve para mim. Ando dormindo muito pouco e ando com muitas olheiras. Bom, também evite a ingestão de muitas calorias desnecessárias, que manterão você acordado. Vai dificultar a tua noite de sono tranquilo. Então, evite calorias desnecessárias. Números da sorte. 1, 12, 14, 25 e 44. Em junho de 2022, tudo funcionará e seguirá seu caminho. Mas também afetará você e mudará alguns aspectos e importâncias da sua vida, Peixes. Como você é o último signo do zodíaco, Peixes sente o impacto de cada signo planetário com mais profundidade e sentimento. Esses sentimentos intensos e profundos são ainda mais intensificados por suas qualidades como signo de água. Como você é um signo de água, você é um indivíduo aprofundamente emocional, que age com intuição e sensibilidade em tudo o que faz. Com cada trânsito planetário que ocorre ao longo do mês de junho, essas suas qualidades de marca registrada serão um aspecto importante de como esses trânsitos afetam você. Então, eu vou trazer rapidinho aqui, ó, esses trânsitos principais do mês e depois, então, as previsões no amor, saúde, família, trabalho, dinheiro, tudo o que você precisa saber. Vamos lá, então. No primeiro dia de junho, dia 1, Mercúrio em Touro se encontrará em um sexo com Netuno, em Peixes. E esse trânsito, ele é muito harmonioso para você, porque aumentará a sua imaginação e o seu senso de fantasia. No dia 11 de junho, haverá uma conjunção entre Vênus em Touro e Urano também em Touro. Isso enfatizará a sua necessidade de independência emocional. No dia 15 de junho, o Sol em Gêmeos estará em Trígono, com o planeta Saturno em Aquário. O Trígono harmonioso do Sol e Saturno será especialmente benéfico para a sua carreira e a sua vida profissional. No dia 18 de junho, Marte em Áries se moverá em séxtil com a Lua em Aquário. O séxtil entre a Lua e Marte será um aspecto harmonioso para você, porque aumentará suas tendências de agir de maneira prática e construtiva. No dia 20 de junho, Saturno em Aquário estará em quadratura com o planeta Vênus em Touro. Esse aspecto também continuará a enfatizar a parte de sua psique que se concentra em ser responsável e mais reservada. Essa parte de você também sentirá um aumento na sensação de medo e também em sua vida diária, mas não é um período ruim. Essas são as previsões para Peixes em junho de 2022. Deixa aí o teu like, o seu comentário se você gostou. Super beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!